Tecnologia contra o crime. Moradores das proximidades do Parque da Redenção e estudantes da URGS têm usado uma rede social para se comunicar com a Brigada Militar. O objetivo é diminuir o número de assaltos na região. Os roubos em um dos entornos da Redenção, bairro Farroupilha, somam 202 desde o início do ano. Segundo a Brigada Militar, os assaltos ocorridos na Redenção são registrados nas delegacias dos bairros próximos. Sem ser possível assim ter números exatos dos crimes cometidos no parque. Mesmo com a dificuldade, a Brigada conta com a população para combater os delitos na Redenção. Existe um trabalho comunitário, nós chamamos de policiamento comunitário, que é uma relação nossa com a comunidade. Então, nós temos vários grupos de WhatsApp, porque nós temos a comunidade do Bom Fim, nós temos a comunidade do Rio Branco, nós temos a comunidade da Cidade Baixa e nós temos o WhatsApp com a comunidade da URGS. Uma das criadoras da página do Facebook Ocorrências e administradora de um dos grupos de WhatsApp é Lara dos Santos. A criação da página foi a partir de um espancamento, seguido de assalto, de um calouro. Aí a gente começou a fazer um abaixo-assinado, passou pela faculdade, pelo Campo Centro. Quando a gente conseguiu mil assinaturas, a gente levou até o Major Ávila. A partir da ideia dele, a gente criou a página, que é uma página para as pessoas nos mandarem as ocorrências seguindo o campus.